Dá pra gente as novidades do Parque Nacional do Iguaçu e das Cataratas pra esse ano de 2024. Confira aí. E olha só, gente, janeiro chegou, né? Férias aí. Nós íamos curtir, claro, que nós não podíamos deixar nosso roteiro de fora aqui de Foz do Iguaçu. Mais precisamente aqui nas Cataratas, no restaurante Ponto Pianoso. O Munir tá recebendo a gente aqui. O Munir vai contar um pouquinho que faz um ano que teve a mudança de gestão, né? A Urbia Cataratas assumindo o parque aí com bastante mudanças e, ó, lotado. Isso é muito bom, resultado positivo, né? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado por todo apoio de sempre aí. É, esse foi um ano espetacular pra todos nós, né? Acho que um ano de contrato com marcas significativas. Chegamos a 1 milhão 834 mil visitantes, muito perto do que foi 2019, que é sempre uma referência pro turismo do Brasil. É, muitos desafios, né? Eu acho que os recordes aqui do volume de água foi, assim, impressionante. A terceira marca de volume nas Cataratas. Isso também não deixa de atrair muitas pessoas. Conseguimos, nesse ano, fazer muita coisa na parte sustentável, de sustentabilidade, que é o nosso foco, né? Sempre a sustentabilidade. Essa parceria Urbia Cataratas, acho que foi uma parceria de muito sucesso, né? São dois grandes grupos com uma preocupação ambiental na sua essência. Acho que isso traz pra nós uma segurança, traz pra nós também oportunidades. Então, foi realmente um ano, assim, de retomada do turismo. É claro, estamos longe do que foi anos importantes como 2016, 2019. Mas começa esse novo movimento do turismo de recuperação. É importante a gente falar também, que teve dois anos aí de pandemia, né? E essa retomada, eles assumindo aqui o parque, bem na hora dessa retomada também. Isso é muito importante. E ver o cuidado, o respeito que eles têm com os turistas também. Tanto na parte das passarelas, os passeios, a acessibilidade também. O restaurante Porto Canoas, que tem dentro aqui, com vários tipos de comida. Onde as pessoas também não precisam se preocupar com isso. Porque a gente passeia tanto, chega uma hora que dá uma fome, né? Daí tem que repor as energias também, né? É, eu acho que essa experiência do Porto Canoas é incrível, né? A margem do rio, atrás das cataratas, a gastronomia muito rica, né? Nosso chefe baiano aqui, que sempre dá um show com toda a equipe dele. E o acolhimento, eu acho que é o que você falou. O foco nosso, sempre um foco no cliente. Nós chegamos em dezembro num NPS de 90,1%. Então, isso, quando você compara com grandes players como o Apple, enfim, tantos outros aí, de outros segmentos, que também valorizam esse indicador, é um orgulho muito grande você chegar no indicador de avaliação do cliente, totalmente independente, né? Demonstra que o serviço que você está oferecendo, o cuidado e a hospitalidade, repercutem no nosso cliente. Com certeza, isso a gente já vê até através do TripAdvisor, né? Os comentários que as pessoas falam quando estão visitando aqui o Parque Nacional do Iguaçu. E o importante disso é que a gente tem que lembrar que aqui é um dos segundos destinos maiores do nosso Brasil. E de visitação também, hoje mesmo, no dia que a gente está visitando, nesse começo de ano, aí está lotado. E as pessoas elogiam, a gente vem conversar aqui também, falando da parte do buffet agora. Porque eles fazem variedades, tem carne de peixe, tem carne de porco, tem uma salada de banana ali, que é maravilhosa. Como ele falou, o chefe baiano, olha, dá aquela pitadinha dele ali. Então, isso é legal, porque tem para todos os gostos também. Então, as pessoas podem vir, se querem fazer lanche, tem lanche também. Então, é isso aí, essa união e para agradar a todos também, né? É, justamente. Eu acho que as experiências criadas nesse ano, elas foram muito importantes também, né? O Sunset, o Passivip, com maior conforto para os visitantes, uma programação diferenciada de entretenimento também. Esse é o nosso foco, foco no cliente, foco na permanência aqui dentro, para que as pessoas, para os visitantes que vêm até as cataratas, ele tenha esse conforto, né? As cataratas já é um deslumbre, já é um fenômeno, é a sétima maravilha do mundo. Então, nos traz uma responsabilidade muito grande a hospitalidade, né? Em oferecer um serviço de qualidade naquilo que é a expectativa de chegar no Parque Nacional do Iguaçu. Inclusive, eles trazem bastante novidades, que é isso aí, é para entretenimento. Inclusive, eu fiz um grande passeio ano passado, que eu amei e faço o convite para vocês, que é o café da manhã aqui nas cataratas. É você acordar cedinho, vir aqui tomar o café com tranquilidade. Você é um dos primeiros a entrar no Parque Nacional, aí pode tomar seu café tranquilo aqui, com a vista maravilhosa. E eu sei que esse ano vai ter muitas novidades aí também, com a volta da noite de lua cheia. Imagina você poder passear nas cataratas com lua cheia? É só aqui, gente. Então, tem todas essas novidades para atrair mesmo o público, né? Isso, amanhecer nas cataratas, bem lembrado aqui, é uma experiência sensacional, né? A exclusividade desse momento, tanto no amanhecer quanto agora, no anoitecer nas cataratas, é uma exclusividade única, né? E é uma oportunidade, depois tomar um café nesse restaurante maravilhoso. É desconexão, né, Mauro? É um momento de desconexão mesmo. E aqui eu queria exaltar o trabalho do ICMBio, né? A seriedade do trabalho do ICMBio na gestão desse parque, que nos dá total apoio, mas faz uma gestão, assim, realmente digna de um parque, que é a sétima maravilha do mundo. E agora vamos falar aí de 2024. Já estamos em 2024, nós tivemos o lançamento aí também do aquário. E esse ano, como que vai ser? Já vamos começar essa movimentação, tá bem, Munir? Então, esse ano, nós tivemos o Master Plan aprovado, né? Que são os projetos de implantação aqui do parque. Então, nós começamos esse ano a trabalhar nos projetos executivos, das melhorias, ampliações e das novidades. Então, vai ser um ano de transformação do parque, né? Provavelmente os efeitos em 2025, mas em 2024 já com bastante novidade de trilhas, enfim, de muito entretenimento e de renovação também aqui de todo esse ativo. É isso aí. Então, vou deixar aqui o Instagram, tem o telefone. Você que quer fazer a sua reserva, interessante é você comprar seu ingresso antecipado também, marcando o horário do seu passeio, pra você não se preocupar com nada. Tem estacionamento também, pode vir de Uber, pode vir com o pessoal do turismo também, tenha mais informações aqui de horários. E esses passeios novos, como o Nis falou pra gente também, você pode ter mais informações lá. Quero aproveitar, agradecer o carinho que vocês sempre recebem, a equipe da RIC TV, o Mauro Piscina, a nossa equipe, e deixar a gente mostrar essas maravilhas pro mundo. Gratidão, feliz 2024 e continue contando com a gente. Muito obrigado. Eu acho que quem tem que agradecer, eu acho que é o turismo, né? Porque o trabalho feito por vocês, ele não repercute só pras cataratas do Iguaçu, ele repercute pro Brasil, né? Acho que essa oportunidade de conexão, de divulgar os destinos, ele soma muito para o Brasil. Pra nós, super importante, mas eu acho que traz opções pros brasileiros, né? E pros estrangeiros, de conhecer um pouco do quanto o Brasil é rico, grande e importante no segmento turismo. Isso aí, então faço convite pra vocês que estão nesses 90 municípios, assistindo a gente aqui, ó. Tá no quintal da nossa casa, a gente vem conhecer cataratas do Iguaçu. E eu vou encerrando essa matéria com essas lindas imagens das cataratas. Que vista maravilhosa, né? Pra mais informações, é só você acessar arroba cataratas do Iguaçu.